Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal, eu sou Everton Pires. Hoje nós vamos falar de Power BI, um assunto simples e interessante no Power BI. Como utilizar as formas, que geralmente a gente utiliza como botão, mas tem algumas possibilidades. Então fica até o fim do vídeo, você vai saber quais são as vantagens e desvantagens. Vai na descrição para descobrir as vantagens de ser membro do canal Everton Pires. Encontre na descrição também um cupom especial para os inscritos. Baixe todo o material extra e bases que a gente utiliza no Power BI e bora para a tela. Vamos falar sobre as formas no Power BI. O Power BI ainda é um pouco limitado quando falamos de objetos, principalmente quando falamos de formas e quando falamos de ícones. Por isso a gente vai sempre buscar ícones no Power Point ou em sites externos. Para utilizar as formas no Power BI, eu venho aqui na guia Inserir e utilizo o grupo Elementos. Eu tenho aqui uma das opções que são as formas. Quando eu abro a lista de formas, eu tenho algumas opções. Como eu disse, não é tão completo como Excel, PowerPoint, mas eu tenho as principais, aquelas mais utilizadas. Quando eu escolho uma forma, como o retângulo, por exemplo, ele vai aplicar, na verdade veio o quadrado aqui. Então eu posso aplicar quantas formas eu quiser. Vou aplicar três aqui para a gente utilizar, uma elipse também e vou aplicar um triângulo também. Assim a gente pode praticar alguns conceitos interessantes. A primeira coisa que eu tenho que falar sobre as formas é que elas são totalmente configuráveis. Quando eu seleciono a forma, me libera aqui, ó, Formatar Forma, eu posso fazer aquelas formatações padrões que eu faço em praticamente todos os objetos. A primeira coisa é que eu posso selecionar várias formas, por exemplo, e definir o tamanho padrão, para que eu não fique fazendo isso de forma manual. Eu entro aqui na opção geral e eu vou definir o tamanho aqui, ó, largura e altura. Então eu vou colocar 200, por exemplo, por 150. Olha o que vai acontecer. Eu mudo o tamanho de todas as formas de uma vez só e de forma padronizada. Eu posso trabalhar com contorno também ou desabilitar o contorno. Quando eu habilito contorno, eu posso mudar a cor. Vamos fazer uma cor estranha aqui, ó, um roxo para estas formas. Depois que eu apliquei a forma, eu também posso mudar a forma por aqui. Então eu venho aqui em Forma, eu selecionei todos. Será que eu transformo todos em octógono, por exemplo? Olha o que acontece. Transformei todas aquelas formas em octógono, utilizando o formato de formas. Eu também posso utilizar sombra, brilho, que são recursos sempre interessantes, que no Power BI dão um destaque bem bacana. Principalmente quando você utiliza contraste legal, um fundo na sua página, pode ficar bem especial. Eu acabei não falando aqui da opção Preencher. Então quando eu seleciono a forma, é aqui que você vai escolher as cores, né? Então eu vou escolher uma outra cor, um amarelo, por exemplo. Então é o fundo aí, o preenchimento das formas. E isso é importante, porque a gente sempre vai personalizar de acordo com o projeto. Uma coisa interessante e importante das formas é a rotação. E para isso eu vou dar um exemplo legal. Pega essa dica que ela é bem importante no dia a dia do Power BI. Imagina que você está fazendo um projeto que vai ter um menu interativo com botões. Então eu venho aqui em elementos, formas, eu vou pegar esse botão aqui, guia arredondada, para criar um menu interativo. Quando eu aplico esse botão, olha o que acontece. Eu posso fazer esse menu interativo colado lá no teto, ou eu posso fazer aqui na lateral, que a maioria das pessoas faz. Deixa ele na vertical, mas no Power BI ele não tem aquela alça para você mudar a rotação manualmente como no Excel. Então você tem que fazer isso como? Pela formatação de forma. Então seleciona a forma e eu preciso deixar ela na vertical. Vem aqui em rotação e ele está com a rotação zero aqui, está vendo? Então eu vou colocar 90 graus, se eu não me engano já dá. Parece que não aconteceu nada, porque o tamanho ficou o mesmo. Mas olha só, agora eu ajusto ele para ficar aqui na lateral. E agora sim, eu deixei a minha forma para o menu interativo na vertical, aí eu posso colocar os ícones depois. Está vendo a dica? Não dá para rotacionar manualmente, mas você vai ali na formatação e muda a rotação. Aí aqui você pode criar outras formas ou trazer ícones. Eu vou falar sobre isso nos próximos vídeos. Trazer ícones para colocar aqui no seu menu interativo. Então também permite rotacionar formas, isso é bem interessante em alguns projetos. Além da rotação, a gente também tem aqui a borda, sombra e um comando bem importante que é a ação. O que é a ação? Quando você precisa utilizar essa forma como botão. Então você quer dar uma ação para essa forma, quer que vá para algum site ou você quer mudar de página, você pode utilizar a ação também, nós vamos ver bastante isso durante o curso. Para aplicar uma ação numa forma é muito simples. Seleciono a forma, aí eu vou ativar a ação. Eu ativo aqui a opção de ação, abro a lista. Agora o que eu vou fazer? Preciso escolher que tipo de ação eu tenho aqui. Vai ser o indicador? Vai ser o drill through? Navegação de página? URL da web? Preciso definir isso e a gente vai ver bastante como fazer isso. Nesse caso aqui eu ativo navegação de página, porque eu tenho aqui várias páginas aplicadas. Só como exemplo, eu preciso escolher aqui o destino, uma das cinco páginas, eu vou escolher a página 5 e eu criei a ação. Sendo assim, eu estou na página 1, quero ir para a página 5 através deste botão. Então eu pressiono o control, aplico o botão e eu migro automaticamente para a página 5. Então é isso que a gente tinha para falar sobre formas no Power BI. Eu acredito que ainda vai melhorar muito as possibilidades, não só de formas, mas como objetos em geral no programa. Não deixa de ser um recurso interessante. É importante saber essas dicas, principalmente rotação de formas para você fazer um menu interativo, por exemplo. Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, seja muito útil. Vai na descrição para descobrir um monte de coisa interessante aqui do nosso canal. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.